Fala rapaziada, começando aí mais um vídeo do canal, hoje a gente tá aqui cara, festival Serra Alta Campo Grande, fixo ali na atividade, se liga aí galera, aí, muita pipa mano, se liga só, como é que tá o movimento aqui mano, vou tentar focar aqui pra você, tá meio tão picado hein, é, dá pra você ter uma ideia, olha só a quantidade de pipa que tem mano, aí Serra Alta aí, 2017 mano, Rio e São Paulo, lotadão de pipa mano, lotadão de pipa mesmo cara, aí vai ter também aí ó, dia 2 de outubro, se eu não me engano dia das crianças aí, aí Velasco 6 aí ó, pessoal, o seguinte mano, o vento aqui ele tá meio louco cara, ele tá mudando toda hora, por isso que não tem muita pipa no alto cara, quando o vento fica forte já era velho, aparece muito, aí ó, vamos ver, vamos ver se vai ter cruz aqui ó, galera aqui em cima, digifando aqui direto, tentar gravar aqui ó, o elo do 6 daqui de trás mano, vamos ver se consigo pegar aqui ó, esse é o seu lá embaixo, aí galera, pra vocês terem ideia mano, se liga só, olha só que dá de pipa aqui mano, aqui ó, voou a raia aqui, tá indo aí ó, galera pipotando tudo mano, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que você vai fazer ó, pode ser que você vai em cima, vai vir pra cá de chavada, vamos ver, vamos ver, vamos ver, só rodando, pra quem abraçar pra cima vai tomar largadão, pegou na linha? Nossa, ele pegou até a velocidade toda, saiu da tua mão né, saiu da minha mão, pô, não tem nem como, Ih cara, cadê o ruim aqui na linha dele? Ah, manda um salve aí, manda um salve aí pro canal aí ó, olha, manda um salve aí ó, show, show, mostra só esse salve aí, mostra esse salve aí galera ó, grime forte mano, guarda aqui ó, como acabou de pegar aqui também, ah é, esse clima aí galera, aí ó, serra alta, campo grande, grotadão mano, pode vim aí ó, no preço que a gente tá marcado, vale a pena, muito capítulo, Vamos ver, vamos ver se a gente grava o gelo maneiro aqui, olha a galera aqui, ó, sozinho ali também, que demora pra ter cruz, né, o vento tá forte agora, hein, aí sim, às vezes a gente tá botando alto, mais umas velozes, cara, olha só a multidão de pipa, mano, muita pipa, galera, mano, a galera, olha isso, acabou de picotar aqui, ó, como é que desce a pipa, mano, sobrou nada, deixaram o time maneiro, mano, não sei se é embaixo da atividade, se não, tô de bola, tem uma linha na tua não, né, sai da tua mão de novo, aí, o moleque ainda levou, mano, voada aqui, ó, acabou de voar, simbora, simbora, aí, olha o lápis aí subindo, amarelinha aí, ó, valeu, 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 aí, tá vendo a vermelha, a vermelha atravessada aí, ó, porra, ele foi lá em cima, se tu tivesse de linha lisa, tu cortava, não tá cortando, não tá cortando, essa é a linha 4? essa é aquela 4, eu tô jogando a churra com ela, pula, foda, tá dando o esporradão pra acerteir certinho, certinho, e toalhinha correu muito, muito, não cortou, a maluca parou, tá levando, mano, será que ele leva, será que ele leva, o galera não tá deixando, não, mas vai levado, ó, vou rodando, mano, vou rodando, mano, vou rodando, incrível, começa a gravar e ninguém cruza, mano, começa a gravar e ninguém cruza, olha o cruz feio ali de cabresto, e vai, vai dar em bolo aquela ali, ó, ó a pipa, ó a pipa, agora ela passa, ó, nossa, mano, que braçada, velho, eu tô lindo agora, ó a cabresto, ó, isso daí é braçada, acertar e braçar, tô, mano, as em aipinas eu tô, mano, deu um cruzo maneiro aí no vídeo, vê o cara descendo aqui, ó, ih, só bateu, mano, só bateu do Botafogo, tá no cruz ainda, o cruzão do lápis, ó, gravar só esse lápis, né, cara, que doideira, olha lá, tem pipa atravessada, mano, nada a ver, agora o vento ficou fortão, cara, olha quanta pipa assim, sei lá, caralho, caralho, ai, seguiu só, mano, eu só vejo se tá forte pra não estancar, né, faz quinha, ó, show, mano, pra frente, esse dali aí soltando, ó, show, não vai durar um minuto, hein, não vai durar um minuto, vamos ver, vamos ver, dá, tem ele atravessado aí em si, tem que cortar na braçada em direção à pipa, tá ligado? Ih, caraca, cruzão, voou, mano, a raia largou, ai, tima aí, tima aí descendo, porra, vai, que porrada foi essa, porra, carai, cruz credo, mano, Caraca, ai, Galena tava biólogo com uma parada aí, ó, Saiu, mano, saiu, porra, essa foi foda, o cara ia virar pra abraçar, tu, porra, não deu nem tempo, mano, já tem que dar de pipa forte pra ela pegar pressão, E aí, galera, qual é o seu nome? Aí, o Paulo Vito tá me dando uma carrapeta aí de presente aí, ó, tamo aqui no Festival de Serra Alta, mando salve aí pra galera que tá assistindo, e é isso aí, rapaziada, deixa o like aí e vamos continuar o vídeo. Tô de bola, rapaziada, continuando aí o festival, o Sixxel novamente aí, galera aqui, ó, despovado aqui, ó, Ih, cadê? Ih, o moleque botou pau, o moleque pegou lá atrás, mano, Cruzes, cruzes, caiu pro Sixxel, cara, Caraca! Aí, não deixa passar não, afunda, 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 afunda! Aí, Charutinho copia, mano! Caraca, galera, aí, acabei de pegar o Charutinho, e se só parou aí, ó, cortou e parou, né? Uau, tu viu como que ele desceu? Vai, galera, muito vindo, mano, muito vindo. Deixa eu acertei, viu? Acho que não pegou. Pode ter pego, mas eu não vi, não. Eu sei. Tem que botar na mão, cara, agora, com o vento forte aí, ó. Tá cheio de linha, mano. Se o moleque fosse perto, ele tinha te cortado. Podia abraçar pra cima. Estancou. Ele deu acerradinha de leve na linha, mano. É, três pipo voado ao mesmo tempo aí, ó. Três indo embora. Bem-meleza subindo aí também por conta. Ó, 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 ó. Ó o rosa vindo, ó. Sozinha tá bom também, ó. Como errado. Ó, ó. Como é que ele vem? Só bateu, mano. Aí, olha isso aí também, ó. Parece batatinha. Amarela vindo lotada, mano. Amarela vindo lotada aí, ó. Amarela laranja. Olha a linha de ala. Já era, mano. Aí, se liga só, mano. Não, 360 aqui, pra vocês terem noção, ó. Olha só como é que tá o funcionário de fio. Olha só. Lotadíssimo, mano. Serralta aí, Campo Grande, velho. Dia 10, mano. Top demais. Top demais. Cara, ventando muito, galera. Ventando muito aí. Vai ser difícil gravar algum relé pra vocês. Ó, o cara desceu aqui, ó. Cortou melhor na mão, mano. Cortou melhor na mão, na unha, velho. Caraca, velho. Cortou melhor na mão, velho. Caralho. Conta que uma voada, mano. Ai, se ele voa. Não dá, mano. Tô gravando, mano. Não dá pra eu xapar, não, velho. Olha ali, ó. O menor, o menor. Pegou, velho. Esperava chegar. Caraca. Aí, olha só, mano. A linha passando ali, mano. Caraca, o menor não pegou, não, velho. Você é fraco, meu parceiro. Fica aí, ó. Tomando banho de piscina, de biquíni. Tá usando o biquíni da Patrícia, seu otário. Eu vou mandar pra ele, hein. Tu me manda, eu mando pra ele. É, a Cafifa aí, ó. Vai virar, vai virar. Ficou cruzão aqui, mano. Cafifa foi. Não cruze, não cruze. Cafifa foi, viu? Não. Aí, a outra é o Flamengo. Tá metendo a linha por cima. Agora eu vou gravar só a tua, hein, Cinsa. Ah, faz assim não, cara. Eu tirei o foco da tua e tu cortou, mano. Ah, eu estou com a mão aqui. A pontinha ali, ó. Pega aí, pega aí, ó. Pega ali, é mesmo. Galera, essa linha está apodrecendo. Estou falando sério. Estou fazendo cheese, ó. Juro, juro, juro. Aqui, ó. Eu nem comecei a rolar, olha só. Estalcou aqui, cortaram o Lala, que eu estou falando. Aqui, ó. Ali, ali, aqui, ó. Não, eu estou falando. Estalcou aqui, está lá na caixa de talento, hein, cara. Porra. Fica mais, nem a vinha está mexendo. Olha, balançou lá aí. Ninguém vai cortar, não, mano. Parece que eu acabo de levantar. Balançou. E, ó, ó. Vai voar ainda, mano. E, ó, balançou. Contra em X, ó. Essa roxa, ó. E, pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, cara, gostaria de agradecer aí ao Gil Pipas, ó. Ele me arrumou esse lápis aqui, cara. Vou estar botando ele em outro vídeo, mano. No alto aí, para poder ver se eu consigo cortar alguém com ele. E agradecer também a todo mundo que compareceu a esse festival que nunca foi, cara. Mano, um festival top pra caramba. Esse vídeo aqui foi para você ver realmente como que é esse festival. Se você ainda não foi, compartilha esse vídeo com várias outras pessoas que também não foram nesse festival. Para poder comparecer nos próximos que virão. Cara, eu acho que dia 12 de outubro vai ter um dia das crianças que vai ter em Serra Alta também. Mas, em breve, eu vou estar divulgando aí mais certas esse festival. Então, se inscreve aí no canal. Se você ainda não é inscrito, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!